Pelo menos troca essa foto de perfil Esse seu corpo bronzeado, essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pele sem eu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando carinha, nada a ver Eu pensando em você, fico grilado Quando você posta foto no balotado Escreve locais aí bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é de chip Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é de chip Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pele sem eu, tá fritando minha mente Você fica aí, com esse carinha, nada a ver Eu pensando em você, fico grilado Quando você posta foto no balotado Quando você posta foto no balotado Escreve locais aí bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é de chip Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é de chip E nós só apaixonamos e é de chocolate Que gostou para barulhar E nós só apaixonamos e é de chip E nós só apaixonamos치가 E nós só apaixonamos Eu vou E 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 eu vou